Alô, meu presidente Jorge Inocente! Alô, Lucas! Canta! Canta, meu garo de ouro! Tem capoeira, tem birimbão, é samba quente, é carnaval! Tem capoeira, tem birimbão, é samba quente, é carnaval! Oh, me pega, me pega, oh, me leva! Nesse embávio também vou! Oh, do velho cajorado, sou eu apaixonado, foi aí a que me encantou! Oh, linda, oh, linda mulata, seus olhos na cor do mar, do mar, são lindos e tão brilhantes! Refletem a luz do luar e é o saber o que vem, é a jangada que vai, são pescadores com saudades de aiá! Como nós, é o saber o que vem, é a jangada que vai, são pescadores com saudades de aiá! Oh, meu Lucas, Lucas! Através dessa história, traz os quindins de aiá! Bahia, terra da magia, é jangue e poesia, do folclore popular! Ah, lavagem do morfim, a festa do lava-pé, axé! És o mito de uma raça, onde o samba se propaga, nessa festa popular! E aí? Tem capoeira, tem birimbau, é samba quente, é carnaval! Ah, meu Deus! Tem capoeira, tem birimbau, é samba quente, é carnaval! Oh, me pega, me pega, oh, me leva, nesse bar meu campo e vou! Ah, meu Deus! Tem capoeira, tem birimbau, é samba quente, é samba quente, é samba quente, é a jangada que vai, são pescadores com saudades de aiá! E aí? É um salveiro que vem, é a jangada que vai, são pescadores com saudades de aiá! Oh, meu Lucas, Lucas! Através dessa história, traz os quindins de aiá! Vamos lá! Bahia, terra da magia, é jangue e poesia, do folclore popular! Ah, lavagem do bom fim, a festa do abapé, é samba quente, é samba quente, é carnaval! Oh, me pega, me pega, oh, me leva, nesse bar meu campo e vou! Obrigado, meu Deus! O povo velho faz dourado, sou apaixonado, rindo batido, o iaia que nem cantou, linda! Oh, me pega, 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 oh! São lindos, então, linda!